Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavorar essa escuridão, com vossa paridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, meu Espírito de amor. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, que salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai, alegrai, vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me há vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum, que convosco se possa igualar. Não existe outra obra do mundo, comparável às vossas, Senhor. As nações que guiaste virão, adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, pela vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dovos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tente, pina, e olhai para mim. Confio, Mãe, confio, o vosso servo. De vossa serva, o Filho salvai. Concedem-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá Que me destes ajuda e consolo Ora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus não nos destinou para a ira, Mas para alcançarmos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que, quer vigiando nesta vida Quer adormecidos na morte Alcancemos a vida junto dele Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos, Senhor, em vossas mãos Guardai-nos também, quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também, quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Concelei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador E fazei germinar para a mesa eterna As sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho Amém Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós e ouvi suave O anjo te saudando com seu ave Amém 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 Obrigado.